Olá mais uma vez, boa tarde. Vamos continuar a aula de homeopatia de onde paramos na aula anterior. Então, nós paramos em fundamentos. Então, a homeopatia é uma ciência que se fundamenta-se em quatro princípios. Quais são esses quatro princípios? A lei dos semelhantes, a experimentação no homensadio, as doses mínimas e o remédio único. Nós vamos abordar esses quatro princípios na aula de hoje. Ok? A lei dos semelhantes, por sua vez, determina que qualquer substância que provoque determinados sintomas em humanos saudáveis e sensíveis, com doses adequadas e especialmente preparadas, é capaz de curar um doente que apresente quadro de sintomas parecido, exceto em lesões irreversíveis. Ou seja, se eu tenho uma substância e essa substância apresenta em humanos saudáveis e sensíveis quadro de sintomas parecido da doença. Então, essa substância é capaz de curar a doença pela qual tem sintomas parecidos. Ou seja, lei dos semelhantes, que também segue o princípio maestral da disciplina, que se trata a doença de forma semelhante a ela. onde essa lei dos semelhantes não se atribui, aqui ó, em lesões irreversíveis. Lesões irreversíveis não vai adiantar administrar qualquer outro medicamento, tá bom? Seja ele medicamento alopático, homeopático, até mesmo os isopáticos, que são as vacinas e alguns surdos, né? Antes de entrarmos no próximo tópico, propriamente dito, a experimentação no homensadio, temos que ter em mente que, como descobrir que se determinada substância apresenta sinais ou ação ou sintomas parecidos com a doença? Só há um meio de descobrir. Experimentando essa droga no homensadio. Como eu já disse na aula anterior, foi isso que Hahnemann, ele fez. Ele experimentou em si mesmo e viu que a quina tinha alguns resultados. E esses resultados eram muito semelhantes com a da doença, que no caso era a malária. Então, é a experimentação no homensadio que determina, que leva o homem a conhecer a farmacodinâmica, tá bom, da droga. Ou seja, a farmacodinâmica da substância. Professor, o que é farmacodinâmica? Lembre lá da farmacologia. Farmacodinâmica, dinâmica, vem de ação. Então, farmacodinâmica seria a ação do fármaco, a ação da droga ou a ação do medicamento. Em termos mais técnico, torna-se possível o conhecimento do poder farmacodinâmico de cada droga como artifício para evidenciar o desvio da força vital ou do mecanismo de homeostase frente a um estímulo perturbador. Ou seja, é a experimentação no homensadio que determina o conhecimento da ação desse medicamento. Outro fundamento são as doses mínimas. Dentro do raciocínio da semelhança, adotou-se a aplicação de substâncias em doses reduzidas. Tendo em vista que a homeopatia utiliza-se de substâncias que apresentam em indivíduos saudáveis sintomas semelhantes a da doença, o ideal é utilizar essas substâncias em doses reduzidas, doses subtóxicas, ou seja, doses que estão muito abaixo do linear tóxico de concentração. Por que, professor? Pense comigo. Se a substância tem a mesma sintoma, apresenta sintomas semelhantes da da doença, o ideal é não utilizar essa substância em doses normais ou até em altas doses, porque vai potencializar a doença. Por isso que eu utilizo doses mínimas, tá bom? Mas eu não posso reduzir essas doses ao máximo. Eu tenho que deixar ela no nível ponderado. Para quê? Para que possa também fazer a ação, que apresente a sintomatologia, para que o organismo se adapte, tá bom? Então, ocorrendo a cura sempre que a correlação da semelhança fosse obedecida. Essa figura, ela representa o processo de dinamização. Vocês se lembram que é o processo de dinamização? Nada mais é do que processo de diluições, triturações ou sucuções. Nós vamos abordar esses processos mais posteriormente nas próximas aulas. Mas o que seria um processo de diluição? O A representa a tintura mãe, ou seja, é a substância onde vai originar os outros substratos, ou seja, os outros produtos. A substância D, ela se originou da substância A. Mas se vocês perceberem, a substância A está um pouco mais escura. A substância B, ela já reduziu também a tonalidade. Na substância C ficou um pouco mais clara, e na substância D, ela está bastante clara. O que isso quer dizer? Quer dizer que o processo de diluição tem como por base reduzir a concentração da tintura mãe. Ou seja, reduzindo a concentração, reduzindo as doses. Então, o linear de princípio ativo aqui, ele está sendo reduzido em relação ao linear do princípio do veículo. Ou seja, é que nem a dinamização. Vocês se lembram do CH centesimal? Onde eu tenho uma parte, uma parte do princípio ativo e 99 partes do veículo. Ou seja, vai estar bastante reduzido. O quarto e último fundamento da homeopatia é o remédio único. Durante a experimentação, testa-se apenas uma substância por vez, obtendo-se as características farmacodinâmicas das substâncias. Esse fundamento serve para dois princípios. Primeiro, descobrir as características farmacodinâmicas, assim como na experimentação do homicidio, tá bom? E também descobrir a forma de tratamento, qual o melhor medicamento, qual a melhor substância que vai tratar determinada doença. Então, por que o remédio único? Por que utiliza-se apenas uma substância por vez? Porque se eu utilizar duas substâncias simultaneamente, eu não vou saber de quem aqueles sintomas apresentados é de qual substância. Eu não vou saber se é da substância A ou da substância B. Por isso, eu utilizo a substância A e depois eu utilizo a substância B. Tá bom? Nunca em simultaneamente. Então, Hahnemann administrava as substâncias isoladamente, uma por vez, por ser mais racional e para impedir as interações entre diferentes medicamentos. Para isso, pesquisa-se as patogenesias. Vocês lembram o que são patogenesias? São sinais, sintomas apresentados por um indivíduo saudável logo após administrar determinada substância no organismo. Então, as patogenesias capazes de cobrir a totalidade dos sintomas do momento. Por fim, a homeopatia representa uma importante estratégia para a construção de um modelo de atenção centrado na saúde, uma vez que recoloca o paciente no centro do paradigma da atenção, compreendendo-o nas dimensões físicas, psicológica, social e cultural. O que diferencia a prática homeopática da prática alopática é que na alopatia estuda-se muito a substância. Já na prática homeopática, estuda-se o paciente e como ele reagirá às substâncias. Então, o paciente é o paradigma da atenção, é a base-chave da atenção e compreende a dimensão física, psicológica, social e cultural, o que torna a prática homeopática mais humanizada. Essa humanização fortalece a relação médico-paciente, que é de fundamental importância na terapêutica, promovendo a humanização na atenção, estimulando o autocuidado e a autonomia do indivíduo. A homeopatia atua em diversas situações clínicas do adoecimento, reduzindo a demanda por intervenções hospitalares e emergenciais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Uma vez que também os medicamentos homeopáticos não são tão prejudiciais, os usuários, porque atribui para o uso racional do medicamento, podendo reduzir a farmacodependência, uma vez que os próprios medicamentos homeopáticos são medicamentos que têm baixa concentração do PA, ou seja, do princípio ativo. Agora eu vou colocar um vídeo que vai complementar a aula de hoje. Quem fala no vídeo é o médico Luiz Fernando e vai nos ajudar na melhor compreensão dessa aula. No processo da homeopatia, a gente tem junto também uma ineficácia, muitas vezes, dos tratamentos convencionais, que a gente chama de base de alopatia. A homeopatia, então, só para esclarecer, é o tratamento pelo semelhante. Então, homeo, tratamento pelo semelhante. Na alopatia, a gente está usando alguma substância, alguma medicação que é contra aquele sintoma que o organismo está manifestando. O viés da alopatia, que hoje se tornou muito mais conhecida e as pessoas usam muito mais a alopatia, todas as medicações que tem nas farmácias são alopáticas, é o viés de que muitas vezes aquilo melhora, a pessoa toma a medicação, ela sente uma melhora daquele sintoma, que ela está incomodada. No entanto, é muito provável que à medida que a medicação é metabolizada no organismo, novamente surgem os sintomas. Então, por exemplo, se a pessoa tem enxaqueca, ela melhora com o remédio, mas à medida que o remédio para de fazer o efeito, muito provavelmente a pessoa está suscetível a novas crises de enxaqueca. A mesma coisa numa gastrite, por exemplo, a pessoa tem o uso antiácido, e isso melhora as dores no estômago. No entanto, na medida que ela para de usar essa medicação, muito provavelmente ela vai ter novamente essas dores no estômago. Então, a alopatia, ela tem o benefício que é em quanto dura a dose do remédio. Diferente da homeopatia. Na homeopatia, a gente faz uma mudança que não é só do sintoma, mas é uma mudança de todo o organismo. O organismo, ele se rearmoniza de uma forma que aquele sintoma, ele passa a não se manifestar mais. Então, o benefício, muitas vezes, com o tratamento homeopático, ele é duradouro. Ele tem um efeito de prolongamento desse benefício. E a vantagem também de serem usadas substâncias diluídas. Então, não existe o viés de você ter efeitos colaterais tão intensos quanto tem na alopatia. Então, as pessoas, o que eu percebo é que as pessoas estão um pouco cansadas de ter que usar remédios, muitas vezes, por longo período e não ter o resultado de estabilização dos seus problemas, dos seus sintomas. E a homeopatia, ela entra com um caminho, uma possibilidade para que elas realmente busquem, né? E com os tratamentos, uma harmonização que dure mais tempo. Não significa que ela não vai mais tomar remédio, mas que ela use muito menos a alopatia, que ela possa se harmonizar muito mais apenas com o remédio homeopático. As substâncias utilizadas nos remédios homeopáticos podem vir do reino animal, do reino vegetal ou do reino mineral. Alguns remédios homeopáticos podem também ser feitos a partir de substâncias do corpo, que a gente chama de sarcódios ou nosódios. Mas 90% das substâncias utilizadas em homeopatia são daqueles três reinos, animal, vegetal e mineral. No caso da substância homeopática, existe um processo que a gente chama de diluição, em que aquela substância é diluída na água, ou no álcool, muitas vezes. E muitas vezes ela não está nem ponderal, não existe mais substância naquela diluição, apenas a memória da água em contato com aquele átomo, com aquela molécula que foi inicialmente diluída. No caso da alopatia, as medicações são ponderais, que a gente chama. Ou seja, o que significa isso? A quantidade de remédio é grande. É claro que do ponto de vista da discussão que a homeopatia faz, isso vai ter consequências. Quando nós usamos remédios ponderais, ou esses que tem nas farmácias convencionais, tudo que a gente usa de química, o efeito sobre o organismo é supressivo. Ou seja, existe o benefício da medicação, mas as células no corpo como um todo, o sistema neurovegetativo, ele fica paralisado, apenas à mercê da ação da droga. No caso da homeopatia, como os remédios são diluídos, então são umas substâncias muito sutis que vão entrar em contato com essas células e com o sistema neurovegetativo, muitas vezes o efeito é de estimulação desse sistema todo do organismo. Então a gente fala que o efeito do remédio homeopático não é da droga em si, ou do remédio, mas da reação que ele produz nas células e no organismo em relação a isso que foi apresentado. Ou seja, homeopatia é uma informação que você dá para o organismo e o organismo reage a essa informação. Se você dá uma informação muito forte, no caso de remédios alopáticos, você não vai ter esse processo de reação do organismo. Você vai suprimir o organismo. Vai ter apenas o efeito da droga. Por isso que no tratamento alopático convencional você não tem a harmonização do organismo e muitas vezes você fica refém de ter que tomar remédio muito tempo. E no caso da homeopatia, às vezes com uma única dose, você tem a estimulação desse mecanismo de autocura do organismo e existe um benefício mais prolongado. Essa foi a aula de hoje. Mas antes de ir embora, não se esqueça de fazer os exercícios, pois os mesmos servirão como frequência e também para avaliação de notas, ok? Até a próxima aula. Braços.